Pessoal, só quem me conhece sabe quanto eu amo os animais, mas infelizmente, pessoal, eu tô passando uma raivinha com os gatinhos, pessoal, há mais de 10 anos. Aparece um, some, e depois aparece outro, pessoal. E 3, 4, 5 horas da madrugada, ele sobe no meu forro, ou aqui na janela do meu quarto, começa a gritar, pessoal, e eu perco o sono. Eu já tenho que levantar cedinho, levar meu filho pra escola, ir pra academia, depois eu trabalho na minha loja o dia todo, até a tarde da noite, ou de madrugada, pessoal. E 5 da madrugada, 3 da madrugada, esses gatos ficam na janela do meu quarto, ai, pessoal, eu já não sei mais o que fazer, né? Daí de manhã a gente levanta estressada, cansada, e às vezes, muitas vezes, não pode dormir à tarde, porque não dá tempo, pessoal, e tá difícil. E também os forro aqui da minha casa, principalmente das áreas, garagem, eles quebraram quase tudo, pessoal, tá? Tá difícil, né? Então, esse dia a gente comprou tela, colocou um pouquinho naquela parte do muro, tela, mas deixamos aberto embaixo, achamos que ele não ia, achamos que ele não ia passar por baixo, mas estão conseguindo passar e entram aqui, pessoal, na área da minha casa ou no forro, tá? Tá complicado. Agora, esses dias, me falaram que a tal de naftalina, pessoal, você coloca, né, na parte ali do forro, né, que ele sobe, e daí eles não gostam do cheiro, pessoal, da naftalina, e não sobe no forro. Daqui a pouquinho eu vou subir lá em cima pra colocar, só pra saber se vai adiantar alguma coisa, pessoal, porque, meu Deus do céu, eu já não tô aguentando mais, né? E não é fácil a gente dormir tarde à noite, acordar cedinho, ainda de madrugada, tá naquele sono bom, e os gatos vêm e ficam berrando na tua janela, né, pessoal? Por falta de comida, não é, a gente sempre deixa a comida na garagem, ração, eles vão lá, devem comer à noite, né? Mas pra que que ficam berrando? Se eles estivessem com fome, eles iam ali, comiam, só e pronto, né, pessoal? Mas eu tenho certeza que eles vêm atrás dos meus gatos, e só de madrugada, o dia inteiro, esses filhos da putinha ficam dormindo em algum lugar e não fazem barulho. Aí chega, parece que eles sabem a hora que você tá dormindo, pessoal. Aí vem berrar, né, mas, meu Deus do céu, então eu vou lá tentar colocar essa mafitalina pra ver se eu consigo ter um pouco de paz. Outro dia eu quero comprar mais tela lá pra encher aquela lateral, lá o certo é comprar uma tela e cobrir a casa inteira, assim, pra não passar nada, porque misericórdia de Deus, né, não é fácil, eu amo esses animais, mas olha, esses gatinhos, esses gatinhos, são muito safadinhos, ai, tô com meu olho até ardido, tanto ficar sem dormir, tá louco? Mais de 10 anos, é pra acabar.